E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Tô aqui novamente trazendo um grande material pra vocês. Aqui ao meu lado, Fábio Kiltakal, grandíssimo Fábio Kiltakal. E vamos lá, pessoal. É o seguinte, aqui no canal tem um material muito precioso pra você, professor, dono de academia, pra apresentar pros seus alunos, chamado Uma Aventura pelo Jiu-Jitsu. Então, lá, a gente fala dos personagens. A gente começa ali com o Conte Coma, fala de Geomore, Taqueiano, fala do Carlos Greci, Hélio Greci, Jorge Greci e diversos outros. Então, a gente faz um arco do tempo ali em cima de cada personagem. Esse novo material que você tá vendo hoje, o capítulo um do tema, o nascimento do Jiu-Jitsu em dez capítulos, também é um grande material pra você apresentar pros seus alunos e complementar com essa parte técnica, complementar com um pouco de história do Jiu-Jitsu, né? Nada melhor do que conhecer aquilo que a gente treina todo dia. Então, a ideia é essa, tá? A gente fazer essa linha do tempo do Jiu-Jitsu em dez capítulos. O Fábio vai aqui dar o conteúdo, eu vou fazer algumas perguntinhas pra surgir um pequeno debate, são vídeos curtos, pra que você possa ver aí um por dia ou mais de um por dia e assim a gente fazer esse diálogo com vocês. Vamos lá, Fábio, vamos direto ao ponto. Legal, Sandro. Vamos começar falando, Sandro, sobre o contexto geográfico do Japão. Eu acho que pra você entender o Jiu-Jitsu, o nascimento do Jiu-Jitsu, é muito importante a gente entender que o contexto geográfico do Japão, ou seja, essa condição insular do Japão, foi fundamental pra que houvesse o desenvolvimento, o florescimento desse estilo tão peculiar que foram os estilos de lutas japoneses da Idade Média, né? Então, ou seja, a gente sabe que o Japão, na sua origem, lá atrás, na antiguidade, ele teve muita influência, lógico, da China, né? E a parte continental, mas depois o Japão, ao longo do seu desenvolvimento, ele foi se isolando politicamente, né? Até por ser uma ilha, era muito mais fácil isso acontecer, né? Da China, da influência da China. E, com isso, né? O nascimento desses clãs dentro da ilha do Japão, né? Das ilhas, né? Que constituem o Japão, eles foram se desenvolvendo e criando ali, não só laços, como também foram entrando em conflito, né? Então, ou seja, o Japão, durante boa parte do começo da Idade Média, né? Estamos falando agora do ano a partir de mil, né? Depois de Cristo, né? Da nossa era, da era cristã, o Japão, ele passava por uma fase bastante conturbada internamente, né? Ou seja, eram os clãs, né? Se degladiando ali, um contra o outro, um querendo absorver o outro, um querendo dominar determinadas regiões, e foi aí, então, que você tem uma grande atividade militar no Japão, né? E que então é o nascimento dos famosos samurais, né? Que eram os guerreiros feudais da época do Japão, eles serviam ali os seus, né? Os seus senhores feudais ali da época, e eles entravam em conflito, obviamente, mas é bastante importante a gente dizer, Sandro, ao contrário do que muita gente pensa, o jiu-jitsu nessa época não tinha um papel fundamental, até porque as guerras eram decididas com arco e flecha, com espadas, com lanças, né? Ou seja, com cavalaria, ou seja, o combate corpo a corpo era praticamente inexistente num conflito desse, né? As guerras eram decididas com armas, né? Então, só que, obviamente, isso teve, a gente vai ver mais pra frente, uma influência fundamental pro nascimento do jiu-jitsu. Nessa época, então, nós temos aí esses, esses clãs, né? Se fortalecendo militarmente, né? A figura do samurai começa a tomar cada vez mais importância, porque é só através do, né? Dessa figura militar do samurai, é que os senhores feudais conseguem poder. Então, lógico, é o samurai, eles vão ganhando prestígio, né? E vão conseguindo, cada vez mais, aprimorar as suas técnicas de guerra, tá? Essa é a primeira fase que a gente tem do Japão feudal, que foi ali a sementinha do jiu-jitsu que começou a nascer. Tá, deixa eu então fazer duas ou três perguntas sobre esse período, porque provavelmente são algumas perguntas que o público deve ter também, essas dúvidas, né? Então, a primeira delas, pra gente falar de história de jiu-jitsu, a gente tem que entender que ela começou no Japão, é isso? E não na China, na Índia, é no Japão? Perfeitamente, Sandro. Não existe nenhum tipo de comprovação, como eu já te falei, de uma ligação direta, tá? Isso, estamos falando de documentação objetiva, onde um documento mostra, cita algum elemento de, seja da Índia, seja da China. Como em todas as civilizações, o Sandro, isso é muito importante as pessoas entenderem, todas as civilizações, sem exceção, elas desenvolveram métodos de luta, tá? E o Japão não fica atrás disso. Se inicialmente o Japão teve, sim, uma influência cultural da China, nós estamos falando de um passado muito distante, muito primitivo, onde ainda não se, as técnicas de lutas nem faziam parte de uma cultura mais elevada. Quer dizer, essa questão da influência da China ou de qualquer outro país da Índia, como dizem, no Japão, ela não tem ali uma ligação direta com as técnicas de luta. As técnicas de luta do Japão, elas foram cristalizadas, né? Elas foram consolidadas pelos conflitos internos do próprio Japão. Perfeito, Fábio. Você citou várias vezes agora elas consolidadas, você sempre falou no plural, o que essa minha pergunta seria justamente essa. Eram vários estilos, né? Esse jiu-jitsu que nós conhecemos hoje é um pedaço de cada um desses estilos, seria isso? É, o que que acontece, Sandro? Os feudos, né? Vamos chamar de feudos para o pessoal entender melhor, né? Os diversos clãs que tinham no Japão, obviamente, eles eram rivais e eles tinham ali as suas táticas militares, né? Os seus, as suas artimanhas que tentavam se manter secreta, só que, obviamente, eventualmente tinha aí um intercâmbulo, mas o que que acontece? Cada, é, cada mestre, cada feudo tinha uma particularidade no seu estilo de luta, o que é comum para qualquer, qualquer região do mundo, né? Você desenvolve um tipo de luta de acordo com a estatura do ser humano, de acordo com a região onde ele luta, se é uma região mais plana, enfim, tem vários aspectos, é, o tipo de armadura dos próprios samurais, alguns deles usavam, né? É, 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 são esses detalhes que vão formando os estilos de luta. Então, é, nessa época da Idade Média, foram se formando os oriús, né? Os coriús, os estilos antigos de lutas, que, como eu já falei, eles estavam mais voltados para manejo de espada, de arco e flecha, de montaria, e, lógico, eles tinham um, né, uma, uma pequena parcela de treino corpo a corpo, né? É, só que esses estilos, eles, eles, muitas vezes, eles eram diferentes, é, dependendo da localização do Japão, né? Em alguns estilos, inclusive, você tem a aplicação de, de atemis, né? Os, é, socos, chutes, é, em algumas outras, alguns outros estilos, eles tinham características mais diferentes, até por causa da roupa, tinha uma série de detalhes, tá? Então, ou seja, nós, nessa época da Idade Média, nós não podemos considerar o jiu-jitsu ou as lutas desarmadas como um único estilo, não, cada reino, né? Cada mestre tinha um estilo peculiar e tinha suas características. Tá bom, é isso aí, é, esse aí é o primeiro capítulo, eu imagino que agora o segundo capítulo, até pra já dar um spoiler do que vem, seria, é, a import, quando se tornou importante a luta sem arma, né? E o porquê, né? Então, é isso, esse aqui, é, esse material se chama o nascimento do jiu-jitsu em dez capítulos e esse é o primeiro capítulo e nos vemos no segundo. Legal, Sandro, espero vocês aí no segundo capítulo. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, isso aqui é o Fábio Kutakal e esse programa se chama o nascimento do jiu-jitsu em dez capítulos e esse aqui é o capítulo dois. Fábio, o que que a gente vai trazer aqui no capítulo dois? Sandro, muito bem, nós vamos falar hoje do processo de unificação do Japão, né? Que importante pro nascimento do jiu-jitsu, né? A gente sabe que na Idade Média o Japão, ele tava dividido em vários feudos que ficavam se guerreando entre si numa espécie de guerra civil e é, num determinado momento da, da, da época medieval do Japão, o Japão conseguiu ser unificado, né? Militarmente, através do uso, por incrível que pareça, do fuzil, do arcabuz, né? Que eram aqueles, aquelas armas que foram trazidas dos portugueses, né? Por um acaso chegou numa ilha chamada Tanegashima no Japão, e um shogun entendeu a importância daquela arma, replicou a fabricação e através desse fuzil, desse arcabuz, né? Ele conseguiu fazer uma unificação do Japão como um país, finalmente, né? Então, essa guerra civil interna, ela acabou se extinguindo, né? Através da força militar, e aí sim, nós temos, então, uma época onde o Japão teve uma relativa paz. Por incrível que pareça, Sandro, o jiu-jitsu que a gente conhece hoje, ou próximo disso, né? Ele tem muito a ver com uma época, entre aspas, de paz, né? Ou seja, onde os samurais, eles não precisavam mais usar o arco e flecha, a espada, o próprio arcabuz, ele foi proibido, né? Pelo shogun, porque ele sabia do potencial que essa arma tinha, ele recolher, ele unificou o país, ou recolheu esses fuzis, e criou-se ali uma força militar, que eram os samurais, somente para manter a paz, né? Naquele país. O que que acontece? Durante essa época de paz, a maioria dos samurais não precisava mais atuar efetivamente em combate, ou seja, ninguém precisava pegar uma espada e cortar o outro no meio, então, lógico, eles foram criando maneiras e técnicas para treinar as lutas de forma um pouco mais esportiva, podemos dizer, lógico, sempre visando o combate, mas foi, então, nessa época que as lutas desarmadas começaram a florescer cada vez mais, né? Isso foi, isso foi culminando, Sandro, com o final, né? Do, da Idade Média Japonesa, ou seja, é, o imperador, então, ele passa a ter novo poder, mais poder do que o shogun, né? É, e a figura do samurai, já estamos falando já da época do século XIX, né? Temos um salto grande, no século XIX, o samurai, então, deixou de ter aquela importância político- social no Japão, ou seja, ele se tornou uma coisa obsoleta, né? Anacrônica, então, imagina, Sandro, que o samurai, ele perdeu muito prestígio, tá? Mas ele sabia, obviamente, muitas técnicas de luta, principalmente com a espada, né? E, e alguns desses samurais, alguns, não todos os samurais, foram proibidos, numa certa época, inclusive, de portar a espada, né? Uma das soluções que eles encontraram pra, pra, é, continuar com a tradição deles, foi a prática de lutas desarmadas, inclusive, Sandro, é, você pode pegar os estilos do século XIX, né? Os diversos estilos de jiu-jitsu japonês do século XIX, alguns movimentos têm uma, é, tem uma conotação muito parecida, né? Uma movimentação muito parecida com o uso da espada, o próprio Aikido, o Aiki jiu-jitsu, né? É, você imagina, você tá vendo, é, o, o praticante fazer aquele movimento, mas é um movimento muito similar a como se ele tivesse portando uma espada, tá? Então, nessa época, no final, entre o século XIX ali, é, e o começo do século XX, foi, na verdade, onde as lutas desarmadas, né? Ou seja, os vários estilos de jiu-jitsu, eles afloraram, né? Eles tiveram, quer dizer, os samurais não podiam mais portar a espada, então, eles praticavam aí os seus estilos de jiu-jitsu pra poder se manter nativa. Bom, é isso aí, é, então, é, engraçado, né? Que os samurais, eles foram os responsáveis pela criação, né? E a manutenção do jiu-jitsu, mas a extinção, né? Das guerras e, assim, um grande propósito dos samurais, a proibição da espada fez florescer aquilo que a gente hoje, né? Tem como esse nosso jiu-jitsu. Isso é muito, muito, muito enriquecedor conhecer essa história, Fábio. Com certeza, Sandro, isso daí é um paradoxo, né? Mas é muito importante a gente entender que as lutas desarmadas, elas só começaram a ganhar mais espaço, né? Como os samurais, justamente quando os samurais não guerreavam mais, né? Ou seja, eles não precisavam tanto praticar espada, lança o arco e flecha. Então, eles acabaram se ocupando em desenvolver as lutas desarmadas, né? Então, isso é um paradoxo muito interessante, a gente vai ver mais nos próximos capítulos, como esses diversos estilos de iriús ou coriús, ou estilos antigos de luta desarmada, eles acabaram se desenvolvendo e chegando no jiu-jitsu que a gente conhece hoje. É isso aí, pessoal. Você vê, são capítulos curtos e para que não se torne maçante, né? Porque a gente vai falando muito, o Fábio vai falar muito. Então, de pouco a pouco, a gente vai destilando, né? Essa história para vocês e espero que vocês usem isso para o conhecimento próprio e também passe para os alunos. Acho que é muito importante um tal dos alunos aí e fazer uma apresentação desses capítulos, uma forma de seminário aí para os alunos e tal. Então, é isso. Nos vemos no terceiro. É isso aí, Sandro. Aguardo vocês, pessoal. Obrigado. E aí, pessoal? Tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Estou aqui com o grande Fábio Kutakal e a gente está nessa jornada aí de contar a história do Jiu-Jitsu, né? Nesse material que se chama O Nascimento do Jiu-Jitsu em Dez Capítulos. Então, já falamos aqui, esse já é o terceiro. Então, para quem já assistiu o segundo, está entrando agora no terceiro. A pergunta é para dar deixa aqui para a fala do Fábio é, em que momento que isso começou a sair da mão dos samurais e começou a se aproximar mais do Jiu-Jitsu que a gente hoje conhece. Como é que é essa história? Conta para nós. Legal, Sandro. Vamos falar hoje de um período que a gente conhece como século XIX, né? A virada do século XIX para o século XX, onde no final do século XIX, o Japão, ele é obrigado a acabar com o isolamento que ele tinha dos outros países, né? A gente falou nos outros capítulos que o Japão virou na época medieval como um país isolado e lá dentro os samurais desenvolveram técnicas de lutas e aí um certo momento eles ficaram em paz, só que eles ficaram isolados do restante dos outros países. Agora, no final do século XIX, os Estados Unidos forçam, né? Através de intimidação, né? Literalmente, que o Japão abrisse os portos para poder fazer comércio com os Estados Unidos e os outros países do Ocidente, tá? Essa condição política, né? Geopolítica, enfim, ela teve consequências, inclusive, para o Jiu-Jitsu que a gente conhece hoje. O que aconteceu? Os samurais, como a gente já sabe, começaram perder, né? Aquela importância política social que eles tinham no Japão, até porque o governo agora estava concentrado na mão do imperador, novamente, e tinha ali, para manter o controle, um exército totalmente ocidentalizado, entre aspas, né? Ali nós já tínhamos armas de fogo, enfim, nós já tínhamos um exército no Japão que foi formado através de consultores franceses, ingleses, americanos, etc. Então, é nesse momento que o samurais se vem tão obrigado a praticar, ele é obrigado, ele não pode mais portar as espadas, só faz as lutas desarmadas e ele tem, inclusive, ele se torna uma figura mal vista, né? Muitos japoneses, muitos lutadores, os antigos estilos de jiu-jitsu, saem pelo mundo para poder sobreviver ensinando não só a luta, como também a cura de fraturas, o tratamento de doenças que a gente conhece hoje como ortopédicas, né? Que são fraturas, torções, etc. Nessa época, Sandro, foi justamente aonde os estilos de jiu-jitsu estavam praticamente em caminho da extinção, eles iam ser extintos, né? Por quê? Porque a sociedade moderna do Japão, ela estava absorvendo todos os valores ocidentais, né? Então, tudo que vinha de fora do Japão era considerado moderno, progressista, e tudo que era muito antiquado entre eles, né? Os samurais e as técnicas de luta eram consideradas uma coisa quase que selvagem, né? Então, o que que aconteceu? Nós vamos ter aí, Sandro, o aparecimento de uma pessoa muito importante, que é uma pessoa que foi educada, um japonês, né? Que foi educado nos moldes ocidentais, que é o jigorokano. O jigorokano, muita gente não sabe, talvez seja o nome mais importante das artes marciais orientais de todos os tempos. Por quê? Porque foi graças à atuação do jigorokano, né? Se por um lado ele teve uma educação ocidentalizada, né? Foi o jigorokano como japonês que percebeu o grande valor cultural, né? Que era as artes do jiu-jitsu, as artes de guerra dos samurais, né? Então, o jigorokano, ele fez questão, né? Através da sua influência política que ele tinha na época, de estudar o jiu-jitsu, né? Ele começou a estudar, ainda jovem, o jiu-jitsu, porque ele sofria bullying e ele percebeu o valor, não só daquela arte como autodefesa, mas também como uma ferramenta para a formação do caráter do ser humano, né? Então, o jigorokano uniu valores ocidentais, né? Valores que vinham, valores que eram pregados, por exemplo, como o bem-estar da saúde, da mente, né? E uniu, né? Essa cultura japonesa com esses valores ocidentais, né? O resultado disso a gente conhece como judô, né? O que que é o judô, na verdade, Sandro? Nada mais é do que a união de principalmente dois estilos de jiu-jitsu japonês, né? O jigorokano fez uma compilação desses estilos e ele acrescentou essas técnicas, a esse conjunto de técnicas, ele acrescentou vários métodos pedagógicos para que o cidadão tivesse uma formação completa, ou seja, formação de caráter, né? Mental e físico, né? É conhecido, nós viemos a conhecer atualmente como judô, né? Então, o jigorokano, graças ao jigorokano, né? E seu estilo de jiu-jitsu, né? Que, na verdade, ele não gostava de chamar de jiu-jitsu porque ele acreditava que no estilo dele, além das técnicas marciais, havia também os valores pedagógicos, né? Então, nós temos o judô, o judô, a criação do judô e graças à criação do judô é que as artes marciais japonesas, né? O jiu-jitsu japonês, ele não foi extinto completamente. Perfeito. Veja bem, pessoal, aí há um grande debate, nós não queremos entrar nesse debate agora e não entraremos durante esses capítulos todos, que é se o jiu-jitsu brasileiro, né? Ele é filho desse judô ou se ele tem uma outra liagem direta de jiu-jitsu, não é esse o tema, tá? Não confundam, por favor. Então, a gente tá aqui criando uma linha histórica e há um momento que é muito importante falar do que a gente foi falado agora, que é o trabalho do jiu-jitsu japonês, salvando algumas de artes marciais da extinção, né? Isso é bem claro, certo, Fábio? Exatamente, Sandro. Hoje, talvez, o jiu-jitsu japonês, se não houvesse o trabalho do jiu-jitsu japonês, em sintetizar algumas dessas técnicas, hoje a gente veria algumas apresentações bem pequenas somente no Japão, daqueles estilos muito antigos, né? De jiu-jitsu, e seria uma coisa muito pontual. E foi graças ao jigoro-kano que isso daí acabou se espalhando para o resto do mundo, diverso, através não só do judô, como do jiu-jitsu grace ou jiu-jitsu brasileiro, como a gente vai ver mais para frente. Perfeito. Escutando você falar, me vem aqui à mente, rapidamente, né? Um filme que acho que ilustra muito uma época, esse momento histórico, né? Que retrata a chegada dos ocidentais no Japão, trazendo arma de fogo, o fim do prestígio, tanto do samurai perante o imperador, né? E aquele filme do último samurai do Tom Cruise, né? É um filme que ilustra muito isso aí, né? Eu acho que quem quiser aí, eu acho que a maioria já viu esse filme, mas quem ainda não viu, eu recomendo que veja que é bem bacana, que mostra realmente esse período, né? Que o Japão estava dando muita importância ao ocidente, né? Não tem dúvida, Sandro. É lógico que esse filme de um samurai, ele é uma versão romantizada, né? E tem alguns personagens que não existiram, mas você bem disse, ele mostra claramente o contexto político histórico pelo qual o Japão passava nessa época. Esse filme é muito interessante de se ver, sim. Bacana, pessoal. Esse é o fim do capítulo três e nos vemos no quatro. Um abraço. Isso aí, Sandro. Valeu. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Estamos aqui no quarto capítulo dessa história maravilhosa, né? Esse conteúdo que a gente tá colocando aqui pra vocês, que é o nascimento do Jiu-Jitsu em dez capítulos. Estou aqui comigo, ao meu lado, Fábio Kutakau, essa grande figura, né? Historiador, professor. Dispensa a apresentação já, né? A gente terminou o terceiro capítulo contando de toda essa organização das artes marciais. A gente falou um pouco mais do judô e do jigoro-kano, de como a coisa estava sendo organizada lá no Japão. E a grande pergunta agora, pra gente caminhar nesse quarto capítulo, é de que forma e como, Fábio? Isso começou a ir pro Ocidente. Legal, Sandro. Vamos falar... É bom a gente lembrar que no Japão, como a gente já falou, nós tínhamos vários estilos de jiu-jitsu que estavam moribundos, vamos dizer assim. Eles estavam à beira da extinção. E através do Butokukai, né? Que era uma organização nacional que tentou resgatar essas artes, inclusive com o jigoro-kano sendo presidente, né? O Butokukai, ele basicamente unificou o kata do jiu-jitsu, ou seja, o que isso significa? Que os vários mestres de diversos estilos de jiu-jitsu tiveram que entrar num consenso e que haveria uma cartilha, entre aspas, um kata, um método de golpes pra ser estudado, a grande maioria de lutas agarradas, tá? Onde seria uma tentativa de manter o jiu-jitsu japonês vivo. O jigoro-kano, como a gente já falou, teve um grande papel nisso. E nesse momento histórico do Japão, a gente tem vários, a gente tem uma ascensão do estilo do jigoro-kano, que era o judô. Então, trocando em miúdos, o judô começou a absorver todos os outros estilos de jiu-jitsu e trazer pra eles. Os outros mestres começaram a perceber a influência política do jigoro-kano, a preocupação pedagógica do jigoro-kano e a capacidade que o jigoro-kano e o judô tinham, o apelo que ele tinha frente ao novo mundo ocidental que se abria, né? Então, muitos mestres passaram, entre aspas, deixaram de usar o antigo nome de jiu-jitsu, né? Dos estilos antigos e passaram a ser incorporados pelo judô. Muitos desses praticantes foram, não muitos, mas alguns deles, tá? Foram viajar pelo mundo, tá? Tentaram a sorte na Austrália, principalmente na Europa, na Inglaterra. Nós tivemos a ida de vários mestres, não só do jiu-jitsu japonês, de estilos antigos, como do próprio judô. Eles migraram pra Inglaterra, pro próprio Estados Unidos, que era um país que já na época, no começo do século XX, ele já tava, estamos falando de 1904, 1905, que foram dois anos muito importantes pra que esse jiu-jitsu japonês, que tava ali meio moribundo, do próprio judô, que tava em ascensão, os Estados Unidos ajudou esses mestres a disseminar a arte, né? Então, o que que aconteceu? O próprio Jigoro Kano mandou mestres de judô pro Japão pra ensinar, inclusive o presidente Theodore Roosevelt aprendeu com Yamashita. Logo na sequência foram Tsunejiro, Tobita e Mitsuma Eda, o Kondikoma, que seria conhecido mais tarde como Kondikoma. Eles foram pros Estados Unidos, que era um país muito rico, porque ele tinha ali condições de espalhar, no caso, o judô pro restante dos países. O Ocidente, ele tinha uma curiosidade, Sandro, muito grande desses estilos de luta, né? Porque você imagina, Sandro, que esses japoneses chegavam nas cidades, seja em Londres, seja em Paris, seja em Madrid, seja em Nova Iorque, enfim, eles chegavam, desafiavam, não desafiavam, mas eles mostravam, né? Os estilos de lutas que eles praticavam e, lógico, que os lutadores locais do wrestling, principalmente o wrestling, né? O catch wrestling, que catch as catch can na Europa, enfim, que eram os estilos de luta agarrada, lógico que eles não aceitaram, eles não absorveram que um japonês, né? De baixa estatura chegasse lá e falasse que iam vencer esses europeus. E, obviamente, esse confronto foi inevitável e isso aí foi muito enriquecedor pro jiu-jitsu japonês e pro judô, né? Esses confrontos, apesar de não serem muito bem vistos aos olhos, né? Principalmente do criador do judô, eles aconteceram inevitavelmente e isso foi muito saudável, Sandro, pra que o judô e o jiu-jitsu recebessem influências de outras técnicas de lutas agarradas. Perfeito. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta aqui pro Fábio e eu acho que essa pergunta vai ser muito importante pra gente entender o contexto do mundo e do Brasil, né? Se você fosse, né? Uma dessas pessoas que tava introduzindo a sua arte marcial no mundo, você falando no começo de 1900, né? Aonde você ia levar essa arte marcial? Nos países mais prósperos, né? Onde realmente tinham grande influência em... né? Um solo fértil pra que isso florescesse, né? O Brasil, com certeza, não era um desses, né? Porque em 1900, né? Em que fase que tava o Brasil nessa época, né? A gente sabe que o Brasil, inclusive, tava numa fase de transição, né? Entre... Era o começo da república, né? Tinha acabado o Brasil imperial ali, pouco antes, e ali começava, quer dizer, o Brasil tava em formação, né? Era o último lugar do mundo que eles iam falar, não, vamos levar pro Brasil, que do Brasil vai pro mundo inteiro, né? Então, realmente, a gente vai chegar lá mais pra frente, acredito que no próximo capítulo, que o Brasil, quase que um acaso, né? Exatamente, Sandro. A chegada dos japoneses no Brasil, ela é um pouquinho posterior. Então, entre os anos de 1905, né? Em 1904 e 1915, eles foram fundamentais pra que esse judô japonês, esse jiu-jitsu japonês, se espalhasse pela Europa e pelos Estados Unidos, ele despertasse a curiosidade, ou seja, você imagina que os americanos grandes, né? Lutadores de wrestling, eles eram muitas vezes estrangulados, tinham chave de braço na guarda, por quê? Porque o wrestling, como a gente já sabe, ele é um estilo de luta, aonde se você encostar as costas do oponente no chão, você consegue a vitória, né? Tem algumas variações de regra, mas basicamente o wrestling, ele, quem está por cima, está com a vantagem. E o judô e o jiu-jitsu estavam circulando nessa época, eles foram obrigados a desenvolver ou aperfeiçoar mais as técnicas frente a esses caras maiores e que já sabiam técnicas de luta agarrada, ou seja, você imagina que os lutadores de judô e de jiu-jitsu, eles tinham que enfrentar caras maiores que já sabiam lutar, né? Então, isso foi muito saudável, né? Esse período entre 1905 e 1915, onde esses japoneses viajaram pelo mundo inteiro, né? Dentre eles, o próprio Mitsui Maedo, que foi competir na Europa, wrestling, que veio para a América Central se apresentar, enfim. E esses japoneses, inclusive, se interagiram, esses que foram para a Europa, para os Estados Unidos, Akitaru Ono, enfim, Taru Miyake, Yuki Utani, são nomes, assim, muito importantes, né? Que se interagiram entre si, o Rakusa, a da casa Yenichi, e isso enriqueceu muito essa luta japonesa, que já era tão rica, ela com essa influência ocidental, se tornou ainda uma arma, assim, quase que, eu diria, infalível aí, né? Legal, Fábio, muito bom. Então, a gente está terminando aqui o capítulo 4, vai partir para o 5, no próximo, e já dando aí meio que um spoiler, a gente vai falar um pouco dessa... a imigração dos japoneses, né? Os orientais no Brasil, e de como foi introduzido essas artes marciais, o Jiu-Jitsu, no Brasil e na América do Central e do Sul, né? E qual a diferença em que a gente... o que a gente fez com eles, com essa arte marcial aqui, o que os europeus fizeram, por sua vez, com a mesma arte marcial que foi introduzida lá. A gente vai falar um pouco dessa introdução do Jiu-Jitsu, mais a cultura do brasileiro, mais... aí vamos falar da família Grace, obviamente, um pouquinho mais para frente, né? E aí o... o nosso tempero fez uma coisa diferente, é mais ou menos isso, né? Que a gente vai falar aí da para frente, né? Exatamente, Sandro. Você, como um bom brasileiro, você resumiu bem. O tempero brasileiro, eu acredito que foi o diferencial para que o judô japonês, o Jiu-Jitsu japonês, florescesse aqui no Brasil e se transformasse nesse grande fenômeno que a gente conhece hoje. Tá bom, pessoal, nos vemos no capítulo 5. Até. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sam Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. E a gente tá fazendo esse programa chamado Nascimento dos Jiu-Jitsu em Dez Capítulos. Esse é o capítulo 5. Você acabou de ver o 4. E no 4, no finalzinho, eu falei que a gente ia falar, então, da imigração dos japoneses, né? Ao Brasil. E como é que começou isso tudo, né? A vinda dos japoneses e com isso, né? Com a vinda deles, vindo com a cultura, com as artes marciais e todo esse contexto. Então, o Fábio Kitakawa, que tá aqui ao meu lado, vai continuar comigo aqui essa jornada. Vamos lá, Fábio. Legal, Sandro. Bom, a gente parou o capítulo 4 falando, então, né? Que os japoneses, nós estamos falando agora da primeira década do século XX, né? De 1900, enfim, até 1910, por aí. Essa década foi fundamental pra disseminação do Jiu-Jitsu e do Judô por todo o planeta, né? Os japoneses, eles começaram a sair do Japão, alguns mestres, alguns nem tanto, mas, enfim, alguns que tinham pouco conhecimento, alguns mais, e disseminaram essa arte, principalmente nos polos econômicos do mundo, que era na América, nos Estados Unidos, e na Europa, como a gente já falou, vários nomes importantes, Yukiutani, Tarumiaki, Sadakasa Uenishi, Katsukuma Higashi, Mitsuma Eda, Kondikoma, Akitaru Ono, enfim. Esses japoneses perceberam que o Ocidente era muito curioso em relação a essa arte marcial que eles sabiam do Japão. E eles passaram, alguns deles, a ganhar vida ou ensinando essa arte, ou fazendo espetáculos em teatros, em circos, esse tipo de coisa. E não foi diferente no Brasil e no restante aqui na América do Sul, da América Central, onde o Kondikoma passou na América Central, passou por vários países lá no México, Cuba, principalmente, e montou uma trupe e começou a fazer apresentações. O público queria ver isso, o público queria ver como que japoneses pequenos conseguiam imobilizar, desarmar, finalizar, vencer oponentes muito maiores que eles. Essas trupes que tinham na Europa, nos Estados Unidos, e agora, para a gente, o que interessa mais na América Central, Kondikoma, eles começaram a vir em direção da América do Sul, passaram por países como Equador, Argentina, Peru, enfim, fizeram toda essa volta aí na América do Sul até chegar ao Brasil. O Brasil, apesar de não ter a mesma opulência econômica de centros como a Europa e como a América, ele seguiu essa tendência de acolher esses imigrantes japoneses que começaram a chegar no Brasil. Oficialmente, a imigração japonesa começou no Brasil em 1908 com o Kasato Maru, que é um navio japonês que chegou dando início a uma espécie de acordo que os dois governos tinham, onde o Brasil recebia imigrantes japoneses e concedia condições para que esses japoneses plantassem aqui e acabassem se estabelecendo aqui. É lógico que com esses japoneses que chegavam, muitos deles já vinham sabendo judô ou jiu-jitsu. Nós temos vários relatos de japoneses que chegaram aqui como agricultores e, nas horas vagas, praticavam o judô e o jiu-jitsu. Então, o judô e o jiu-jitsu começou a chegar no Brasil de uma forma um pouco difusa com esses imigrantes. E uma coisa muito interessante é que, logo após, em 1908, que o Kasato Maru chegou, Sandro, nós tivemos um registro oficial que mostra claramente o interesse das forças armadas do Brasil, no caso, a Marinha, ela tinha por essa nova técnica de luta, que era o jiu-jitsu. A gente tem aí uma documentação farta que mostra que a Marinha emitiu uma ordem aqui do Brasil pedindo que um navio brasileiro que estava no Japão, Benjamin Constante, contratasse um professor japonês lá no Japão. Então, esse professor era o Sada Miyako, ele foi contratado para ensinar lá, chegou ele e mais o Kakihara, que era o gigante dele, chegaram aqui para o Brasil, chegaram aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro mais especificamente, e no final de 1908, em dezembro de 1908, esse navio aportou aqui no Rio de Janeiro. Então, oficialmente, a gente pode considerar de forma bem clara e documentada que o primeiro registro do jiu-jitsu chegando no Brasil foi em dezembro de 1908 com o Sada Miyako. Ele chegou aqui ensinando as tropas desse navio escola, e quando ele chegou aqui no Brasil, é muito legal a gente perceber, Sandro, o paralelo dessa história do Sada Miyako em relação ao mundo. Ou seja, a mesma coisa estava acontecendo no restante do mundo. Ou seja, a princípio, os japoneses eram contratados para ensinar polícia, exército, marinha, e quando eles esgotavam esse recurso, para sobreviver, eles passavam a fazer, ou ensinar particulares, civis, ou a fazer espetáculos em circos e teatros baseados em desafio. Isso aí, na época, já era repreendido e desencorajado pelo Kodokan, o judô Kodokan, que estava dominando lá os estilos de jiu-jitsu no Japão, que estava organizando todos os estilos e transformando todos em judô. O Jigoro Kano já estava fazendo isso no Japão. Mas esses japoneses não viram outra alternativa se não fazerem isso. Isso aconteceu com, vamos dizer, quase todos os japoneses que viajavam pelo Ocidente, começavam ensinando a polícia, começavam ensinando o exército e a marinha, e terminavam fazendo espetáculos de teatro. Aconteceu a mesma coisa com o Kodokan, que acabou chegando no Brasil, através do Porto de Santos, provavelmente ali em 1914. O Kodokan chegou aproximadamente em julho de 1914, ali no Porto de Santos, porque a gente tem o primeiro registro dele aqui na cidade de São Paulo. No começo de setembro, final de agosto, a gente já tem o primeiro registro do Kodokan, já fazendo espetáculos ali no centro de São Paulo. Ele, como a maioria dos japoneses, se hospedou ali num bairro da Liberdade, que fica ali próximo ao centro de São Paulo, e ali, então, ele começou esse trabalho de difusão do judô ou jiu-jitsu, que na época eram termos que ainda eles eram considerados sinônimos. Os mais antigos ainda usavam o jiu-jitsu, ou até por uma questão de conhecimentos ocidentais, e alguns começavam a usar já o termo judô, mas era uma coisa muito rara. O termo mais usado nessa época ainda era o jiu-jitsu. Bacana, Fábio. Vale a pena salientar alguns pontos. Primeiro, de que esse formato, que a gente já conhece há algumas décadas, que o professor de uma arte marcial tem uma escola para dar aula e ensinar a civis normais, essa é uma coisa que não existia no passado, era muito pequena. São núcleos de pouquíssimos alunos, então, provavelmente, ninguém vivia disso. Vivia realmente, ou tinha uma receita e uma renda para dar aula para forças armadas, como você falou, para marinha, ou para uma polícia. Era justamente o inverso. Hoje, o plus de um professor muito bom, renomado, é dar aula para o exército, para uma força especial, mas, basicamente, ele dá aula para o civil, para uma pessoa comum. Não tem dúvida, Sandro. Tem, inclusive, um livro que eu vou mostrar aqui para vocês, do Conde Goma, onde ele mostra essas técnicas de defesa pessoal. É um livro que foi editado lá no Panamérica Central, que é um livro que foi contratado especificamente para as forças policiais, forças do exército. Então, ele mostra ali uma das técnicas da defesa pessoal que a gente bem conhece, mostrando isso aí que você falou. É o trabalho profissional deles, eles tentavam sempre voltar para as forças armadas. Mas, obviamente, que isso tem, em alguns casos, ele dura mais ou menos tempo. Todos os japoneses que vieram para o Brasil, nessa parte de imigração, estamos falando agora não só do Sadamiato, em 1909, o Kondikon, em 1914, o Takeo Yano, em 1932. Todos eles começaram com essa ideia de tentar trabalhar junto com as forças policiais ou forças militares, e ela teve um período curto aí, e eles foram obrigados a, então, fazer esses espetáculos de apresentação e desafios que eu já falei que não era muito bem visto para o órgão que estava aí crescendo cada vez mais e englobando todos os estilos de jiu-jitsu, que era o judô. Beleza. E para complementar e finalizar esse capítulo 5, o quinto, acho que o contexto brasileiro é importante também. Então, a gente está falando, você falou que o primeiro registro até hoje, documentado, pode ser até que venha aparecer outros futuramente, isso é normal acontecer, então, em 1908, Sada Miyako, e nós estamos aí falando de um Brasil que tinha 19 anos da República, antes, Brasil e Império, então, em 1889, o Brasil tinha recém acabado com a, abolido a escravidão, a escravatura, então, você está falando dos imigrantes que vinham para substituir os escravos, então, vinham os italianos, espanhóis, japoneses, vinham naquele sonho, né, de ganhar uma terra no Brasil e plantar, que no final era realmente um pouco de, meio confusa essa história toda aí, mas esse era o cenário brasileiro, o Brasil ali que estava começando, né, e com essas promessas todas, então, veio essa turma de brasileiros, assim como veio vários imigrantes europeus também, né, é isso, né? Exatamente, Sandro, outros japoneses também que foram muito importantes, que vieram nessa leva aí já, a gente está falando um pouquinho mais para frente, tá, na década de 30, foi os irmãos Ono, né, Yasu Itionu, Nao Itionu, o próprio mestre Hio Zogal, aí estamos falando já da década de 30, ou seja, a partir de 1910 até 1930, nós tivemos um grande fluxo, né, de chegada de japoneses, trazendo o judô e o jiu-jitsu, tem até um relato muito interessante, de um livro que fala que houve um campeonato num navio japonês, dos passageiros, já tinha tido algum contato com o judô e o jiu-jitsu, tanto é que era possível fazer até um campeonato interno dentro do navio. Que top! É, e essa turma aí perto de 30, né, já é uma questão talvez até fugindo do cenário pré-guerra, né, pré-segunda guerra, porque provavelmente não estava tão bem lá no país dele, vamos embora, né, e tal. Mas é isso aí, vamos focar na história do jiu-jitsu, mas é que a história do jiu-jitsu é a história do Brasil e do mundo, né, então tem várias coisas aí a ser relatadas, para as pessoas se situarem, né, nesse tempo, né, como é que eram as coisas, como era tão diferente, né. Vamos lá, Fábio, o que nós vamos falar no sexto, só para a gente terminar esse e deixar aqui já um gostinho na boca. Sandro, acho que o próximo é muito interessante a gente falar sobre como exatamente eram esses desafios japoneses, né, quem eram os oponentes desses japoneses aqui, não só no Brasil, como no ocidente em geral, né, vamos falar lógico mais aqui do Brasil, mas como que aconteceu e por que esse judô, esse jiu-jitsu acabou ganhando força, enfim, qual foi o impacto da segunda guerra, como você bem falou aí, em relação ao judô e ao jiu-jitsu, não só no Brasil, mas no mundo, isso é uma coisa muito interessante a gente falar, nós vamos falar no próximo capítulo. Tá bom, é isso aí. Pessoal, nos vemos no sexto. Até lá. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, esse aqui é o Fábio Kutakau, e a gente está com esse programa para vocês, que é o Nascimento do Jiu-Jitsu em 10 Capítulos, e esse é o sexto. Então, a gente parou lá, chegaram os imigrantes japoneses, se instalaram, estavam dando aulas para as Forças Especiais, Polícia, Exército, Marinha. Então, o pessoal veio, obviamente veio para ficar aqui, para se estabelecer no Brasil, e a gente falou um pouco do contexto do Brasil e do mundo, qual que era o contexto. Então, era o início de uma república, o começo de uma revolução industrial no mundo. Então, basicamente, o cara que chegava aqui no Brasil era para ser um agricultor. E o que a gente quer que você entenda, pense aí, como é que é a vida do agricultor? Será que o judô, o jiu-jitsu, a arte marcial era primordial, era importante para ele, ou o negócio dele era fazer o trabalho dele como meio de vida com o mais força possível? Então, a gente vai falar um pouco disso, como é que, então, eles se instalaram, como é que eles prosperaram individualmente nas suas funções não-arte marcial. E como é que a arte marcial entrava aí? Será que não era um hobby? Será que não era um lazer aí, tipo, nas horas vagas? Porque você sabe como é que é a vida de um agricultor, né? Então, vamos lá, Fábio. Vamos nessa jornada aí. Legal, Sandro. Como você falou, essa série tem o objetivo de abordar o nascimento do jiu-jitsu, só que de uma forma do contexto político, social, geográfico, mundial, sem se apegar muito aos personagens. Nós sabemos que temos personagens muito importantes. Nós só vamos falar rapidamente de cada personagem, só citar, e não vamos se aprofundar nos personagens e ficar mais voltado para o contexto histórico, político, social, que esses personagens estavam envolvidos quando nasceu o jiu-jitsu e o judô e começou a se espalhar pelo mundo. Bom, a gente começa a falar, Sandro, só para a pessoa ter uma ideia, a partir da década de 20, 30, esses japoneses começaram a chegar cada vez em quantidades maiores aqui no Brasil. e o objetivo era esse que você falou, principalmente para plantar café na região sudeste, e uma parte veio lá para a região norte para atender o boom da borracha e outros fenômenos que estavam acontecendo lá. O boom da borracha lá na região amazônica também atraiu alguns imigrantes, porque tinha muito dinheiro rolando lá na época, atraiu esses japoneses, dentre eles o nosso Mitsumai da Kondikoma. E, como a gente já falou, eles, na verdade, com exceção do Kondikoma, que veio com uma trupe aqui para o Brasil, que fazia apresentações em circos, que vivia profissionalmente do jiu-jitsu, ou jiu-jitsu, como queira, os outros japoneses praticavam o jiu-jitsu ou jiu-jitsu de forma incidental. Com raríssimas exceções, dentre eles o Kondikoma, eles praticavam o jiu-jitsu nas horas vagas. Eles vinham aqui para plantar café, para ser agricultores, para trabalhar na enxada, realmente. Era um trabalho muito difícil. E eles, nas poucas horas vagas que eles tinham, eles organizavam mini-campeonatos, vamos dizer assim, eles organizavam treinamentos específicos voltados só para a colônia japonesa. Isso era um fenômeno ainda que não tinha ainda chegado aos ocidentais civis, de forma mais ampla, como tem hoje. Como o Sandro falou anteriormente, não existiam academias abertas ao público, era só voltada para o público japonês, para os descendentes, para os japoneses. Então, o que acontecia? Um depoimento muito interessante, Sandro, quero citar aqui, do livro do Johnny Arai, ele fala que, em 1936, o senhor Massaro Yanaginomori, no navio que ele chegou, ele faz um depoimento muito interessante. Dos 330 imigrantes que estavam a bordo do navio que ele chegou, em 1936, 32 eram praticantes do judô. Estamos falando de 1936, onde eles já usavam a terminologia judô, a terminologia já começava a substituir o termo jiu-jitsu, aos poucos. Então, a gente vê que 10% de uma população que vinha para ser agricultor já era praticante de judô. Então, isso aí permitia que esses praticantes ou professores eventuais pudessem continuar a prática aqui nas horas vagas. Outro depoimento interessante, baseado em livro, Sandro, do Fernando Moraes, um livro bastante famoso, Corações Sujos, que fala sobre um fenômeno que teve aqui de alguns japoneses que fizeram um movimento aqui no Brasil. Mesma coisa, ele tem várias passagens aqui nesse livro falando sobre os praticantes de judô batendo aqui, dando uma surra aqui em brasileiros. Então, você já vê que o judô já aparecia pontualmente no início dessa fusão entre a colônia japonesa e a sociedade brasileira. Um depoimento que eu queria dar particular é que, por exemplo, o meu pai nasceu em Tupã, que era uma colônia japonesa muito forte no estado de São Paulo, e ele fala, por exemplo, o caso dele, e ele, para vocês terem uma ideia, só aprendeu a falar português na escola. Quer dizer, os japoneses viviam de forma totalmente fechada aqui na sociedade. Eles viviam numa bolha dentro da sociedade brasileira. Então, eles só falavam japonês, eles, nos finais de semana, organizavam campeonatos de judô ou jiu-jitsu. Isso era muito comum, apresentações. Então, o judô e jiu-jitsu, ele começou a ser praticado inicialmente, somente pela colônia. A gente tem vários outros depoimentos de mestres de judô. Por exemplo, o grande Kodansha, Luiz Tambucci, foi um dos maiores mestres de judô aqui de São Paulo. Mesma coisa, ele falou que ele se sentia praticamente um intruso, dentro dos dojos de judô aqui, porque os japoneses, eles tinham uma certa resistência em ensinar o judô e o jiu-jitsu para quem não era japonês. Quer dizer, isso era muito difícil, isso aí foi caindo ao longo das décadas. Entre a década de 30 e 40, nós tivemos um fenômeno muito impactante, que foi o início da Segunda Guerra. O mundo começou a se envolver num conflito muito grande, onde ficaram divididos de um lado a Alemanha, que acabou se unindo com o Japão e a Itália. E, de outro lado, os aliados, que aí veio os Estados Unidos, Inglaterra, enfim, a Europa, os outros países. E o Brasil acabou ficando do lado dos Estados Unidos e da Europa contra a Alemanha, Itália e Japão. Então, você imagina que esse conflito na década de 30 e 40, ele envolveu o quê? Que os japoneses, que eram, entre aspas, os inimigos dos brasileiros, estavam instalados aqui no Brasil. Então, foi uma fase muito difícil para os japoneses aqui dentro do Brasil. E qualquer tipo de arte marcial, até mesmo falar o japonês, era proibido aqui no Brasil. Então, esse período para o judô, ele foi muito... E o jiu-jitsu também, obviamente, ele foi muito difícil. Estamos falando ainda do judô e do jiu-jitsu japonês. Antes de você avançar com isso, eu tenho dois pontos interessantes para falar. Você, como neto de japonês, e eu aqui em Blumenau, Santa Catarina, numa cidade alemã, eu acho que nós temos dois relatos importantes. Eu cresci aqui no colégio onde chegava a professora lá na segunda, terceira, quarta, sete. Você quer aprender na escola o inglês ou o alemão? Metade, queria aprender alemão. E aqui, igual ao teu relato, o pessoal já aprendia alemão, antes de aprender o português, depois de aprender o português de fato na escola, e alguns continuavam, estavam complementando. aliás, existem vários relatos aqui de que, na época da guerra, em 40, o pessoal proibiu falar alemão nas ruas, proibiu, inclusive, pegavam alguns alemães aqui e faziam algumas maldades aqui. Então, o negócio realmente era bem severo, era uma guerra, e o inimigo estava ali, o italiano, o alemão. o italiano até que passou reto nessa, se deu até menos mal aqui no Brasil. Mas existe muito relato aqui na minha cidade com os alemães, assim como você deve ter o próprio Yamazá, que deu o depoimento aqui pra nós, dizendo que foi aprender judô porque sofria búlio. Ele era japonês e era mal visto, né, cara, no Brasil. Não tem dúvida, Sandro, lembrando que o jiu-jitsu da família Grace, ele começou a existir fisicamente falando em 1932, né, lembrando, só fazendo um parênteses bem rápido, que o Carlos Grace teve contato com o Conde Goma a partir de 1915 lá em Belém do Pará, depois, né, o Carlos Grace veio pro Rio de Janeiro, só que a academia Grace, ela passou a existir fisicamente, só em 1932, depois que o Donato acabou em 31, 32 ali, ou seja, quando o Donato começa a academia dele no Rio, depois ele vai embora, o Carlos Grace assume essa academia ali entre 31, 32, enfim, ele pegou justamente essa década onde ele, o próprio Carlos Grace gostava de dizer isso nos jornais, né, que ele ensinava o autêntico e verdadeiro jiu-jitsu japonês, né, eles nessa época, a família Grace nessa época, mais especificamente o mestre Carlos Grace, né, ele gostava de frisar que eles ensinavam o verdadeiro jiu-jitsu japonês, que eles consideravam na época como um segredo, né, talvez até por alguma interpretação um pouco distorcida, por essa resistência que os japoneses tinham em ensinar judô e jiu-jitsu para quem não era de fato japonês, tá? É, agora só falando ali dessa academia do Donato, mesmo ela sendo ou não do Donato, tanto o Carlos como o Jorge Grace já lecionavam, davam aula lá, né, certo? Exatamente, Sandro, ela foi, inaugurada em 7 de setembro de 1930, né, e já com o Donato ao centro, tem uma foto bem famosa, né, com o Donato ao centro, e ao lado estava Carlos Grace e Jorge como auxiliares, professores auxiliares, né, então, mas ainda era uma academia do Donato, o Donato acabou deixando a academia pouco mais de um ano depois, enfim, e aí foi quando o Carlos Grace assumiu, né, na verdade o Carlos Grace, só um parênteses aqui, ele já havia tido uma academia em São Paulo antes, tá, no início de 1930, então, não era a primeira experiência do Carlos Grace, ele já havia ensinado em 28, em Minas Gerais, para as forças policiais, junto com o Donato, né, então, é aquela dinâmica que a gente já havia falado, o jiu-jitsu e o judô, eles sempre iniciavam o trabalho aqui no Brasil voltado para as polícias, para o exército, para a marinha, mas isso era um trabalho geralmente curto, né, e depois eles eram obrigados a fazer o tipo de atividade e o Carlos Grace realmente foi um dos, não o primeiro, né, já havia a academia do Mário Aleixo antes, mas ele foi realmente um cara que também tentou viver de ensinar o jiu-jitsu aqui no Brasil, né, inicialmente o Carlos Grace, ele próprio afirmava que ensinava o verdadeiro, entre aspas, né, que ele considerava o verdadeiro e único jiu-jitsu japonês, então, é nessas décadas, na pré-guerra, pré-segunda guerra mundial, né, é que a gente tem, na verdade, o jiu-jitsu aumentando o seu interesse, mas, de repente, acontece a segunda guerra e aí acontecem todos esses problemas políticos, né, que aí o jiu-jitsu, o judô passa, então, a ser, inclusive, né, no caso, principalmente do judô, tá, ele passa a ser proibido de ser praticado pelos japoneses, ou seja, você tem ali uma, né, uma situação muito diferente, que é, os criadores do judô e do jiu-jitsu, eles são proibidos, né, de fazer qualquer tipo de reunião, de falar japonês, de praticar judô, então, nessa época, inclusive, a gente tem o fechamento de várias escolas informais que existiam na colônia japonesa do Brasil, então, foi realmente uma época muito difícil pro judô e pro jiu-jitsu japonês, e a família Grace ali tava com a sua academia, mas, como eles eram brasileiros, brasileiros, eles conseguiram meio que passar ao largo dessa crise, tiveram também, lógico, reflexos, com a Segunda Guerra, mas, como brasileiros, eles conseguiram aí manter atividades deles. Legal. Vamos encerrando aqui o capítulo 6, por aqui, né, e nos vemos no 7, né, Fabio? é isso? Com certeza, Sandro. O 7, com certeza, a gente vai falar de vários fenômenos que já estavam acontecendo nessa época aí da Segunda Guerra, né, que são os confrontos entre as modalidades, né, aí é o final da Segunda Guerra, o domínio completo do judô no cenário mundial, né, de artes marciais japonesas, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso daí. E aí, pessoal, esse aqui é o programa O Nascimento do Jiu-Jitsu em 10 Capítulos. Eu sou o Sandro Padial e esse aqui é o canal Padial Jiu-Jitsu. E aqui é o meu lado, o Fábio Kutakau. Então, vamos lá, Fábio, o que a gente vai falar nesse sétimo capítulo? Vamos se debruçar um pouco nessa história de Conde Kuma, Família Grace? Legal, Sandro. Só lembrando que essa série que a gente está fazendo, ela visa sempre contextualizar o momento histórico político-social, o contexto que estava envolvido com o nascimento do judô, do jiu-jitsu no mundo, a disseminação, e às vezes a gente vai falar muito rapidamente sobre alguns temas, porque a gente, a nossa proposta é fazer capítulos curtos, nada muito estendido, quem quiser se aprofundar mais, nós temos outra série aí no canal do Padial Jiu-Jitsu, nós temos entrevistas com mais de uma hora, às vezes mais de duas, horas, quem quiser se aprofundar mais vai acessar isso daí. Às vezes a gente vai fazer um vai e volta dentro, temporal, dentro desse século 19 e 20, que é o que a gente vai fazer agora. No último capítulo, Sandro, a gente falou sobre o impacto da Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1939 e 1945, ela teve um impacto, obviamente, mundial em todo e qualquer aspecto da vida do ser humano, desde o político, econômico, social, e não podia ser diferente com o judô e com o jiu-jitsu. O judô e o jiu-jitsu que na época eram termos considerados sinônimos, o judô ainda estava nesse processo de absorver todos os estilos de jiu-jitsu que tinha no Japão, mas aí teve a Segunda Guerra, então, na maioria dos países que o Japão era inimigo, o judô passou a ser, então, uma atividade não muito bem vista. A gente tem, então, o Conde Coma chegando em 2014, ensina ali o Carlos Gracie que funda sua academia em 1930, o Carlos Gracie sai de Belém do Pará por volta de 1920, chega em 1920 no Rio de Janeiro, funda ali a academia por volta de 1931, que ele assume a academia do Donato Pires dos Reis, e aí você tem o nascimento, então, de um jiu-jitsu na época que nada mais era do que uma continuação do que ele havia aprendido com o Conde Coma, e, obviamente, então, que o Carlos Gracie, os irmãos Jorge, Oswaldo, Gastão, começaram a ter as suas próprias influências, Sandro. Imagina que na década de 30, Sandro, o jiu-jitsu que a família Gracie ensinava lá no Rio de Janeiro começou, então, a sofrer desafios de outras artes, que isso era comum não só no Brasil, a gente pode fazer analogia em qualquer lugar no mundo. O Conde Coma passou por esse mesmo processo, o Higashi passou por esse mesmo processo nos Estados Unidos e na Europa, Taromiaki, Yukio Tani, todo mundo passou por esse processo. Chegava no Ocidente, os ocidentais desafiavam os japoneses, principalmente com o wrestling, que a gente conhece, que é aquela espécie de luta livre, catch wrestling, catch as catch can, são vários estilos que basicamente são lutas agarradas aonde quem ganha é quem domina o adversário, colocando ele de costas ou submetendo ele a alguma finalização. Bom, aqui no Brasil não foi diferente, ainda mais porque um brasileiro, o Carlos Gracie, começou a ensinar uma arte que era até então japonesa, que era o jiu-jitsu. Nós já tínhamos aqui o Geo Mori fazendo isso, a família ONU, Takei o Yano, o próprio Conde Coma já havia passado pelo Rio de Janeiro, enfim. Quem estava na capital federal, lembrando que na década de 30, a capital federal do Brasil era o Rio de Janeiro, então ele estava onde as coisas aconteciam culturalmente, economicamente. Então o que acontece? Carlos Gracie sofreu muitos desafios, não só dos lutadores de wrestling, eu estou fazendo um genérico aqui de luta greco-romana, catch wrestling, enfim, todos os estilos que eles tinham na época, que na verdade eram uma mistura desses estilos, e sofreu muitos desafios também dos capoeiristas, que era uma arte também brasileira que havia se desenvolvido aqui, que era uma arte muito já difundida no Rio de Janeiro. E o Carlos Gracie passou, então, a não só fazer desafios contra esses lutadores, como também sofrer, ele era alvo desses desafios, e felizmente o jiu-jitsu conseguia, na maioria das vezes, sobrepujar esses outros lutadores, comprovando a eficácia do jiu-jitsu, isso foi cada vez se tornando uma maneira que o Carlos Gracie se encontrou para disseminar o jiu-jitsu que ele ensinava, ou seja, foi uma forma de marketing que o Carlos Gracie criou para poder atrair alunos, e ele conseguiu atrair muitos alunos com esse marketing, muitos lutadores de outras artes, como de capoeira e luta livre, passaram a treinar jiu-jitsu, o Jaime Ferreira Martins, temos vários casos que passaram para o lado do jiu-jitsu. Obviamente que os próprios japoneses se sentiram de certa forma enciumados, o Takeo Yano foi um deles, que inicialmente lutou com o Hélio Gracie, a própria família Ono, o Yasuichi Ono, eu tenho até aqui um livrinho muito antigo do Akira Ono, que é filho da segunda geração dos Ono, então a gente tem aqui, a família Ono foi um dos principais adversários do Carlos, do Hélio, do Jorge, por quê? Porque eles, inclusive, ainda usavam o termo jiu-jitsu, a família Ono chegou no Brasil e usava o termo jiu-jitsu ainda, já conheciam o termo judô, mas optaram por usar o termo jiu-jitsu por conta de ser muito mais famoso. Então, nessa década, entre a década de 30 e 40, Sandro, eu acho que foi a, entre aspas, a década de ouro, do vale-tudo, do confronto entre modalidades. Inicialmente, era um confronto que o Carlos Gracie propõe, você faz o que você pode, eu faço o que eu sei e posso, e a gente faz uma luta com pouquíssimas regras, ou nenhuma, às vezes. Então, isso aconteceu várias vezes, a família Gracie se envolveu em muitos desafios desse tipo, e, como eu falei, o intuito era, na verdade, de comprovar a eficácia do jiu-jitsu, na maioria das vezes, frente a adversários até mais fortes. Então, na maioria das vezes, tanto o Jorge Gracie, que foi um dos maiores lutadores de vale-tudo da década de 30 e 40, ele enfrentava pessoas maiores, geralmente, lutadores de wrestling, eram caras muito fortes, e tanto o Carlos, principalmente o Jorge e o Hélio, enfrentaram muitos lutadores, que eram às vezes 20 quilos mais pesados que ele. Então, foi uma década, realmente, onde esses desafios pegaram fogo, no Rio de Janeiro, aconteceu em São Paulo através de Geo Mori também, Geo Mori já fazia isso, inclusive, um pouquinho antes da família Gracie, aqui na cidade de São Paulo, depois Geo Mori teve uma temporada no Rio também, acabou se tornando um adversário, às vezes parceiro, às vezes adversário da família Gracie, mas eles interagiram e eles trocaram experiência com certeza, então, a família Gracie passou a cada vez mais criar, entre aspas, ou então, usem a palavra que quiser, esmerar, ou enfim, eles pegaram o jiu-jitsu ou judô aprendido com o kundikoma e passaram a priorizar as técnicas e criar outras, trazendo de outras artes, às vezes, sempre visando a eficácia num combate real. A família Gracie tinha uma abordagem do jiu-jitsu muito voltada, Sandro, para a parte marcial mesmo, do confronto, da defesa pessoal e não da parte esportiva, que era uma tendência do judô. O judô, então, estava começando a se estabelecer aqui no Brasil com essa diferenciação, porque eles estavam voltados para uma parte mais esportiva e uma parte mais pedagógica, ou seja, de formar o caráter dos praticantes. Então, a gente já tem o início dessa ruptura, Sandro. De um lado, o jiu-jitsu da família Gracie indo em direção ao vale-tudo, à defesa pessoal, pura e simplesmente, e do outro, o judô, caminhando somente para apresentações esportivas. Eles evitavam esse tipo de confronto com outras artes marciais, que era reprovado pelo Jigoro Kano, que é o criador do judô. E o judô sempre colocava como prioridade máxima a educação, era a união da educação entre a mente e o corpo. Então, a gente tem aí já o início de uma ruptura de um mesmo estilo, que começou lá atrás com os samurais, com os diversos estilos. Aí, enfim, houve aquela amálgama que o judô fez. E agora, no Brasil, na década de 40, principalmente com essa atuação forte no vale-tudo, a gente tem um início de separação dos estilos. O jiu-jitsu Gracie também teve aí o início de atividades esportivas, mas o principal da família Gracie era a comprovação da eficácia do jiu-jitsu em situações reais, usando para isso a ferramenta do vale-tudo. Perfeito. Pessoal, vale a pena também salientar que existiram professores que não tiveram a influência do jiu-jitsu cano, ou judô. Então, tiveram aqueles que tiveram a influência pesada, realmente, maciça, dentro da kodokan, do judô mesmo. Então, havia um pouco de tudo. Nós não estamos dizendo que o jiu-jitsu basicamente é esse judô do kodokan e nem que é só aquele jiu-jitsu, sem a influência da kodokan. E também não estamos tirando do contexto que você vai ver lá na frente de todo o cenário, os temperos brasileiros que os Gracie acrescentaram no jiu-jitsu que veio assim a se tornar o jiu-jitsu Gracie e o jiu-jitsu brasileiro. Uma passagem, a gente está fazendo uma passagem histórica, mas não estamos se aprofundando nesses pontos e tal. Mas é importante você entender isso. A gente cita muito o judô, o judô e tal, mas é uma linha direta e não. Exatamente, Sandro. É importante as pessoas entenderem que o judô, como eu falei, ele vinha no crescente, absorvendo os outros mestres de jiu-jitsu. Inclusive, um dos mestres mais importantes de judô aqui no Brasil, olha que coisa paradoxal, foi ninguém menos que o Ryuzo Gal. O mestre Ryuzo Gal já chegou com mais de 50 anos aqui no Brasil e ele era de uma linhagem não ligada ao Kodokan. Ele veio do puro jiu-jitsu japonês, o Kashima Ryu, e aí ele chegou no Brasil e ele mesmo optou por, ele fez o caminho inverso, ele era praticante do jiu-jitsu japonês e adotou o nome judô aqui no Brasil e passou então, e ele foi inclusive, Sandro, olha só que paradoxo, onde está o paradoxo? O cara que mais organizou o judô brasileiro nos modos que a gente conhece hoje, foi o sensei Ryuzo Ogawa, que na verdade não é originário do judô de Kodokan. Então, isso é coisa, você vê como que esse processo aqui no Brasil, ele foi cheio de nuances e muito complexo e aqui a gente está lógico fazendo uma citação de todos esses personagens de forma bem contextual. Essa tua colocação agora é fantástica e importante a gente sair desse campo dos preconceitos com relação a essas coisas, isso não tem nada a ver, o que nós temos hoje jamais será destruído, seja qual for a descoberta que possa haver, vir a aparecer. Então, nós temos o jiu-jitsu, está consolidado e nada irá destruí-lo. Agora, existem casos como esse que o Fábio citou de um cara do jiu-jitsu totalmente fora da influência Kodokan, que depois veio a ser um dos líderes aí no Brasil do judô, e o inverso aconteceu também. Então, está tudo certo. Brilhante essa colocação, Sandro. Aconteceu os dois processos. Então, é muito importante. Agora, outra coisa que é importante notar, Sandro, que a partir da década de 40 e 50, a gente teve um hiato na Academia Grace, principalmente... Primeiro, a gente teve a questão da Segunda Guerra que a gente já falou, entre 39 e 46. E aí, a outra questão, Sandro, 39 e 45, desculpa. A outra questão importante, no caso do jiu-jitsu da família Grace, é que a gente teve a ida do Carlos Grace para Fortaleza. Ele ficou durante um bom tempo, boa parte da década de 40, morando em Fortaleza, separado do Hélio Grace. Então, o jiu-jitsu permane... O jiu-jitsu Grace, agora estamos falando, tá? O jiu-jitsu da Academia Grace permaneceu na ativa, mas com um pouquinho menos de força aí, não diria um pouco menos de força, mas eles ficaram mais voltados aí para esses confrontos de vale tudo que eu já falei, né? E na década de 50, aí sim que a gente tem realmente um boom da Academia Grace, do jiu-jitsu Grace, tá? A gente tem realmente o domínio do judô de podokan, absorvendo as outras artes, inclusive a chegada de outras artes marciais do Brasil de forma aí paulatina, né? Por exemplo, a gente tem o karatê, né? Que também já vinha chegando aqui no Brasil, o karatê, o aikido, outras artes, até outras artes marciais chinesas, né? O kung fu, o taekwondo, quer dizer, outras artes marciais começaram a chegar no Brasil. Só que é importante a gente falar, Alessandro, mais uma vez, que todas essas artes marciais japonesas ou chinesas, tá? Ou orientais, uso o nome que quiser, elas tiveram uma influência muito grande do judô no sentido de formato, né? De ensino, né? Então, ou seja, todas as artes marciais e orientais perceberam que essa fórmula que o judô usou, ou seja, essa maneira de focar no ensino pedagógico, né? De crianças, né? Focando no ensino esportivo, né? Isso foi muito aceito pela comunidade ocidental, tá? Então, todas as outras artes marciais orientais, de uma forma ou de outra, sofreram influências não técnicas do judô, não é isso que eu tô falando, tá? Mas da maneira como era ensinado, né? A abordagem que era feita aqui no Brasil. Os únicos que faziam uma abordagem de ensino mais voltada para efetividade em combate era o jiu-jitsu grace. Então, entre as décadas de 30, 40 e 50, cada vez mais a gente teve o distanciamento do jiu-jitsu grace entre o judô e o jiu-jitsu que havia chegado do Japão, né? Isso que é interessante falar. Por isso, é então que a gente ouve cada vez mais entre as décadas de 30, 40 e 50 de forma evolutiva o jiu-jitsu grace se consolidando como uma arte marcial per se que a gente fala, Ou seja, uma arte marcial separada e sem ligação com a arte marcial originária que era o judô japonês ou o jiu-jitsu japonês. Tá bom. É isso aí, pessoal. Nos vemos no oitavo capítulo. E aí, pessoal? Esse aqui é o nascimento do jiu-jitsu capítulo 8. Eu sou o Sandro Padial e esse aqui é o canal Padial Jiu-Jitsu. Ao meu lado está o Fábio Kutakal. Fábio, esse capítulo 8 a gente vai falar bastante aí de família Grace e de um período em que o jiu-jitsu Grace e que se viria a ser o jiu-jitsu brasileiro meio que se consolidou, né? Então, fala aí pra nós por que que houve essa consolidação desse jiu-jitsu Grace e por que que a gente eventualmente não se sucumbiu até o judô? Qual foi a resistência que fez isso acontecer, né? Porque no resto do mundo o judô realmente floresceu, né? É isso aí, Sandro. Mais uma vez um prazer estar aqui no canal do Padial Jiu-Jitsu e vamos nessa série aí que a gente fala de forma resumida o contexto social, político-social do mundo no nascimento do jiu-jitsu na consolidação. Enfim, Sandro, essa pergunta sua é muito interessante, né? Por quê? Como a gente já falou nos outros capítulos, desde a década de 30, né? Quando o judô e o jiu-jitsu chegaram aqui no Brasil através de imigrantes, através do Kondikoma, através de diversos personagens aí que vieram de certa forma colaborando para a disseminação dessa arte aqui no nosso país, a gente percebeu que a partir da década de 30, né? Com a inauguração efetiva da Academia Grace ali no Rio de Janeiro, sempre houve uma tentativa do Carlos Grace e, consequentemente, posteriormente, dos irmãos, né? Jorge, Gastão, que veio para São Paulo, Osvaldo, que foi para Minas, enfim, o próprio Jorge Grace, que foi pelo Nordeste inteiro e Carlos e Hélio tentando fazer esse trabalho contínuo da estabilização e da cristalização de um jiu-jitsu que eles acreditavam ser o jiu-jitsu autêntico japonês, inicialmente, né? E eles faziam questão de manter as regras que eles tiveram acesso, que era uma regra muito simples, né? Era uma regra que buscava a finalização de forma resumida, tá? Chegaram a fazer, inclusive, o Carlos Grace chegou a organizar campeonatos em 37, depois, na década de 50, eles organizaram torneios internos, campeonatos com outras academias, inclusive, houve até um campeonato na década de 50 onde teve uma tentativa das academias do Augusto Cordeiro, que é um dos disseminadores do judô no Rio de Janeiro, de tentar fazer um campeonato onde os dois esportes, entre aspas, conseguissem participar de um mesmo evento, né? Esses campeonatos não foram muito bem sucedidos, principalmente por discordância nas regras, né? A parte do judô, ela exigia, né? Entre aspas, que as regras do Kodokan, elas predominassem em contrapartida, lógico, que a família Grace, né? Queria que a regra de finalização se mantivesse. Bom, isso aí, Sandro, foi acontecendo, lógico, foi um evento que não foi abrupto, né? Como a gente falou, veio acontecendo na década de 30, na década de 40, a gente teve aí uma certa dificuldade devido à Segunda Guerra, né? No final da década de 30, começo na década de 40, e aí, na década de 50, esse processo contínuo, da autoafirmação do Jiu-Jitsu Grace, ela teve aí o ápice, né? Eu considero a década de 50 fundamental, né? Por quê? O Brasil já estava aí consolidado ali, o Rio de Janeiro ali com uma posição político-social determinante no Brasil, era a capital federal, né? E o que aconteceu? Nós tivemos a visita do Kimura, né? Que foi um dos maiores judocas dos maiores campeões de judô de todos os tempos. Com a presença, então, desse grande campeão do judô, que é o Kimura, a convite de um jornal de São Paulo, né? Que circulava entre a comunidade japonesa, nada mais natural que a imprensa tentasse fomentar a luta entre esse grande campeão japonês do judô, e o expoente máximo na época que era o Hélio Gracie, o grande mestre Hélio Gracie, na época, ele já havia se consolidado, né? Como uma das grandes referências do jiu-jitsu, né? Até porque ele se manteve no Rio de Janeiro o tempo todo ensinando, enquanto Jorge Gracie viajava, vai por vários estados, Gastão e São Paulo e Osvaldo já havia falecido, tá? Essa luta entre Hélio Gracie, representando, de um lado o que ele acreditava ser já o jiu-jitsu Gracie, né? Como já, já a imprensa já falava, como já chamava, denominava o estilo de jiu-jitsu da família como jiu-jitsu Gracie, e o jiu-jitsu entre aspas japonês ou o judô do Kimura, né? Essa luta aconteceu, antes dela acontecer, o Hélio Gracie já havia vencido o Kato, né? Que era um judoka mais leve, inclusive muita gente fala da luta do Kimura, mas eu considero também a luta com o Kato, houveram duas lutas, a primeira houve um empate entre o Hélio Gracie e o Kato, e na segunda o Hélio Gracie apagou, né? Finalizou e até literalmente apagar o Kato na frente da grande comunidade japonesa que havia em São Paulo. Foi um dos eventos assim que eu acredito que ficou muito claro a diferença de direcionamento de estilo do Jiu-Jitsu Gracie que o Hélio Gracie praticava e do judô japonês, né? Tanto é que o Hélio tomou várias quedas do Kato, né? Deixando bem claro a habilidade do judô nessa parte de projeções, só que o Hélio Gracie conseguiu fazer aquilo que o Jiu-Jitsu sempre se propôs, ou seja, ele fez o sistema defensivo dele de guarda e aplicou de dentro da guarda o estrangulamento finalizando e até apagando o Kato, né? Essa luta foi muito icônica e na sequência teve a luta que não poderia deixar de acontecer que era entre o grande campeão judô Kimura e o Hélio Gracie o Hélio Gracie obviamente foi dominado facilmente até por uma diferença de peso de idade a favor do Kimura só que ficou claro Sandro nesse momento que não havia mais uma conciliação entre esses dois estilos o Jiu-Jitsu Gracie ele não era mais simplesmente um tipo de judô ou um tipo de Jiu-Jitsu japonês não se praticava com raríssimas exceções em algumas universidades do Japão um estilo que fosse próximo ou parecido com o Jiu-Jitsu Gracie até porque os estilos de luta de chão que praticavam no Japão eram voltados para o esporte de estudantes as competições esportivas de estudante e o Jiu-Jitsu Gracie que se consolidava nessa época ele era uma coisa muito voltada para a autodefesa para a defesa pessoal para a eficácia em combate frente a outros estilos se fosse necessário você falou sobre o público japonês presente na luta do Kato e outra coisa era também a recepção dos outros mestres japoneses instalados no Brasil recebendo essa comitiva do Kimura e do Kato como a família ONU e tudo mais não tem dúvida Sandro o judô nessa época como eu falei na década de 50 ele já dominava no restante do mundo o Rio de Janeiro era o último foco de resistência frente ao judô então aqui em São Paulo como a colônia japonesa era muito forte e é até hoje o Kimura e o Kato e a toda sua comitiva eles passaram junto nas principais academias que eram do Yasui Tiono e Naoi Tiono do Ryuzo Gawa e eles fizeram várias diversas apresentações nessas academias para mostrar a técnica refinada japonesa do judô enfim então já havia um movimento muito forte aqui do judô se organizando isso já havia acontecido como eu falei Sandro desde a década de 30 o primeiro grande órgão que tentou organizar o judô no Brasil foi a Jukendô que foi fundada por imigrantes japoneses aqui em São Paulo depois tivemos a visita de duas missões que vieram do Kodokan para tentar fomentar o judô mas foi na década de 50 que realmente essa diferença se tornou bem clara e o símbolo que a gente tem é essa luta do Kato e do Kimura uma coisa muito importante que aconteceu nessa década de 50 também Sandro foi depois dessas lutas das duas lutas com o Kato e da derrota para o Kimura o Hélio Gracie conseguiu uma tal projeção na imprensa isso já era uma estratégia que já era usada pelo Carlos Gracie desde a década de 30 e era manter essa interação com a imprensa o tempo todo o Carlos Gracie foi um cara muito visionário nesse sentido ele entendeu que era preciso manter essa relação com a imprensa está sempre colocando o Jiu Jitsu Gracie em evidência e aí o que aconteceu isso aí culminou na década de 50 realmente com o Jiu Jitsu Gracie se espalhando se tornando capas de jornais e aí lógico uma pessoa muito importante nesse contexto Sandro que pouca gente fala é o Oscar Santa Maria que desde a década de 30 também havia acompanhado a família Gracie e o Oscar Santa Maria ele foi uma espécie de mecenas ele foi um financiador da família Gracie durante muito durante praticamente três décadas principalmente com essa luta do Kato e do Kimura com essas lutas ele percebeu realmente que era o momento certo de fazer um grande investimento e o que foi que foi exatamente o que aconteceu graças a uma sociedade que o Carlos Gracie e o Oscar Santa Maria tinham eles fundaram talvez a maior academia de Jiu Jitsu de todos os tempos que foi a Academia Gracie da Avenida Rio Branco ela foi fundada em 52 quer dizer alguns meses após a luta o Kimura teve aqui em novembro de 51 em 52 eles fizeram a inauguração da Academia Gracie que ocupava três andares ali num prédio da região central do Rio de Janeiro que é a famosa Academia da Avenida Rio Branco eu acho que esse ponto Sandro a gente pode encerrar esse capítulo que é realmente o ápice do Jiu Jitsu Gracie tanto no seu reconhecimento como um estilo único individual de Jiu Jitsu como também com centro de formação não só de alunos como de professores e replicadores desse Jiu Jitsu que era a Academia da Avenida Rio Branco maravilha pessoal então esse aí foi o capítulo 8 dessa desse formato que a gente está entregando para vocês que é o nascimento do Jiu Jitsu e vamos para o nono né capítulo 9 a seguir até lá e aí pessoal esse aqui é o programa o nascimento do Jiu Jitsu em 10 capítulos esse aqui é o capítulo 9 aí eu sou o Sandro Padial esse é o canal Padial Jiu Jitsu e esse aqui é o grande Fábio Kutakal então no capítulo 8 a gente falou desse esse momento em que é consolidado o Grace Jiu Jitsu e uma vez consolidado o Grace Jiu Jitsu nós partimos para uma expansão desse Grace Jiu Jitsu né e aí o Fábio vai falar um pouco disso né realmente como é que foi essa academia tão famosa né e como é que foi essa abertura formação de alunos e aí indo até para fora do Brasil logo nos próximos nas próximas décadas né é isso Fábio exatamente Sandro é legal essa nossa conversa aqui lembrando que é uma nós estamos repassando a história do Jiu Jitsu né o nascimento do Jiu Jitsu mas focando no contexto político social econômico da época sem se aprofundar muito nos personagens né em alguns fatos né estamos falando como que era esse pano de fundo que acontecia o nascimento do Jiu Jitsu no Brasil né a gente falou no último no último capítulo sobre realmente o ápice né do Jiu Jitsu Grace frente a separação definitiva com o judô né após enfrentar o Kato e o Kimura a fundação a inauguração da Academia Grace da Vida Rio Branco e agora Sandro a gente tinha na verdade com a Academia Rio Branco um centro de formação não só de alunos como de replicadores ou de professores né então até então a filosofia de vida do Carlos Grace ela havia se estendido para a família né o Carlos Grace tinha formado então Jorge Grace Oswaldo Gastão e Hélio né que eram os replicadores dos jiu-jitsu né mas então agora a partir da década de 50 eles precisavam de ter os descendentes e até professores de fora que foi exatamente o que aconteceu na Academia Grace da Avenida Rio Branco né então ou seja foi na década de 50 60 que nós tivemos a formação de grandes replicadores ou professores claro né dos jiu-jitsu Grace que foram ninguém menos do que Carson Grace né o próprio Reison Reilson toda essa segunda geração né de filhos do Carlos principalmente dos filhos mais velhos do Carlos e depois na sequência os filhos do Hélio Grace se formaram nesse ambiente da Avenida Rio Branco né todo mundo passou por lá Rorion Grace passou por lá Reison Grace passou por lá Reilson passou por lá Reison passou por lá quer dizer o Carson óbvio né todos eles foram formados nesse grande ambiente que era a Avenida Academia Grace da Avenida Rio Branco e lógico Sandro nós tivemos outros nomes que não eram da família também o primeiro deles lógico foi Pedro Emetério né um dos mais famosos que conheceu Carlos Grace ainda na década de 40 lá em Fortaleza e depois veio passar uma temporada no Rio de Janeiro para depois ir ajudar o Gastão em São Paulo né o Pedro Emetério passou pela Avenida Rio Branco nós tivemos outros grandes lutadores que passaram por lá o mestre Jorge Medi que depois acabou migrando para o judô passou pela Avenida Rio Branco Valdemar Santana né foi um grande também nome que passou pela Avenida Rio Branco grande mestre João Alberto Barreto Armando Vridit enfim não vou conseguir lembrar de todos os nomes realmente tá Francisco Mansour enfim grandes nomes que continuaram essa obra de transmitir o Jiu Jitsu Grace o Jiu Jitsu lógico ele já havia sendo disseminado por nomes como Jorge Grace principalmente porque o Jorge viajou por diversos estados do Brasil desde o Sul Sudeste a Nordeste né só que o Jorge fazia um trabalho diferente ele ficava menos tempo nos lugares e deixava aí alguns professores espalhados às vezes ele pegava professores que já faziam judô professores que já faziam luta livre né e deixava essa semente do Jiu Jitsu do Jiu Jitsu do Jiu Jitsu plantado por outros estados tá então a gente também tá falando né Fábio da primeira geração de filhos do Carlos onde começa no Carson Robson e os demais e estamos falando dos que não são da família que também é a primeira geração que posteriormente veio a se tornar a faixa vermelha grande mestre né como o Pedro Metério João Alberto Barreto o Armando e outros mais né o delegado lá agora também me foge o nome Helio Vigio Helio Vigio e toda essa turma toda aí né não estamos falando ainda não estamos falando ainda da geração do Hollis do Rorion a primeira geração dos filhos do Carlos né exatamente o Sandro é importante também a gente lembrar que foi justamente na Avenida Rio Branco onde se consolidou né esse método já havia sendo aplicado mas foi ali que ele foi elevado a um nível de perfeição e organização que era um método era o curso de defesa pessoal do Jiu Jitsu Grace para qual pelo qual todos eram obrigados a passar as 36 aulas né então por exemplo ali a metodologia do Jiu Jitsu Grace de aulas individuais né onde todos os professores e alunos eram obrigados a passar ela ficou ali cristalizada né ou seja era um método muito diferente pelo qual o próprio judô né havia ele era ensinado aqui no Brasil né o judô nessa época na década de 50 e 60 ele era ainda ensinado na sua grande maioria por professores japoneses né e eles tinham um método oriental né pedagógico um tipo de pedagogia ainda calcado no método japonês né era já um método em grupo né a academia grista da Avenida Rio Branco ela era calcada no método individual essa não era uma outra grande diferença entre o jiu-jitsu grace e o judô né de Kodokan é talvez o pioneiro nas aulas em grupo foi o Jorge Grace né que ele absorvia aí certas influências de outros estilos né é e é importante também a gente lembrar o Sandro começava a se formar também um cenário independente da academia grace né por quê porque foi nessa época entre a década de 50 e 60 que houveram as primeiras dissidências né ou seja nós tivemos ali por exemplo nomes como Valdemar Santana que fez aquela luta antológica coelho grace né de mais de 3 horas ele foi um dos primeiros dissidentes né ele Jorge Medi e outros nomes né Azevedo Maia enfim foram nomes que passaram pela academia grace e optaram por se filiar ou ajudou ou fazer uma carreira individual né dentro do jiu-jitsu por causa do Valdemar Santana e no caso do Jorge grace o Sandro também foi outro cara que produziu muitos entre aspas dissidentes poderíamos dizer ou continuadores de outros estilos principalmente do Vale Tudo né graças a atuação do Jorge Grace principalmente no Nordeste na década de 50 e 60 foi que houve uma cena local se formando no Nordeste então ou seja fora desse eixo Rio-São Paulo principalmente Rio de Janeiro lá no Nordeste Recife principalmente em Recife onde teve o surgimento do TV Ring Torres estamos falando já da década de 60 o surgimento de lutadores que tinham influência não só do jiu-jitsu grace eles tinham influência do boxe eles tinham influência do judô eles tinham influência do catch ou seja o Nordeste como era sempre foi aqui no Brasil uma região que não tinha uma situação econômica muito favorável os lutadores da época eles não conseguiam treinar durante muito tempo com o professor único não tinha grandes academias lá que conseguiam absorver toda a demanda lá então você tem o aparecimento de nomes como Ivan Gomes nomes como Euclides Pereira e muitos outros nomes que eram na verdade uma esponja técnica eles aprendiam com alunos George Grace mas praticavam também outros estilos e com o programa TV Ring Torre o Sandro você tem uma formação dos primeiros atletas que na verdade eles nasceram já com o intuito de praticar o vale-tudo que a gente conhece hoje como MMA então enquanto aqui no Rio de Janeiro o vale-tudo era uma ferramenta para comprovação da superioridade técnica do jiu-jitsu frente a outras modalidades no Nordeste o cara já nascia para falar não eu quero lutar o vale-tudo e o TV Ring Torre percebeu essa demanda e montou lá um programa que passava todas as segundas-feiras onde tinha essas lutas então você tinha lá vários nomes não vou me lembrar de todos Hawashi Kawamura Bernardão Fidelão Toro Novo são muitos nomes enfim não vou conseguir lembrar de todos e formou-se uma cena local ali na região do Recife e do Nordeste em geral onde esses lutadores se enfrentavam nesse programa de TV e foi um sucesso enorme tanto é que um cotonifício uma fábrica de algodão de camisas era a camisa Torre o cotonifício Torre ele patrocinava esse programa foi um grande sucesso isso daí foi um fenômeno único no mundo quer dizer esse surgimento de uma cena de vale-tudo coisa que já estava morta no restante do mundo já não existiam mais esses confrontos entre modalidades eram coisas eram eventos raríssimos no restante do mundo na década de 60 isso aí se tornou uma febre não só no Nordeste como se mantinha ainda no Rio de Janeiro é isso aí eu acho que vale a pena fazer aqui da minha parte uma síntese que essa academia Rio Branco ela tinha dois focos um acho que talvez o maior o maior parte do business deles era realmente essas aulas particulares para uma elite não só do Rio de Janeiro mas a elite brasileira porque ainda era a capital lá ainda acho que não sei se já era acho que era a capital ainda do Brasil e eles também formavam os atletas e levando em consideração que não havia ainda uma federação formada e por sua vez não havia um campeonato de jiu-jitsu esses atletas ainda eram formados para valer tudo para confrontos livres e os alunos ali das aulas particulares tinham outro cunho filosófico físico e marcial exatamente como você falou a preocupação principal do Carlos e Helio Greice com a Academia Rio Branco eram duas principais de forma bem sintética primeiro preparar o cidadão comum para se defender frente a agressões esse era o principal objetivo da Academia Greice sempre foi sempre foi e segundo obviamente preparar professores que replicassem esse método e no meio desses professores os atletas que eram aquelas pontas de lança que enfrentavam os eventuais desafios de outros estilos então durante a década de 50 60 ainda manteve-se ainda o confronto de lutadores da Academia Greice agora eu quis colocar porque não havia um campeonato de jiu-jitsu da forma que a gente foi conhecendo de coisa exatamente entre a década de 50 e 60 Sandro houveram-se no máximo lutas preliminares quando tinha eventos de vale tudo você tinha ali alguns eventos preliminares mas nada muito organizado de forma muito consistente lutas casadas de repente exatamente haviam lutas casadas exatamente Sandro a gente também tem que citar o trabalho que o pessoal da família Fada do Oswaldo Batista Fada fez no subúrbio do Rio e ele foi um trabalho muito importante primeiro porque atendeu o restante da população que tinha um poder aquisitivo menor como o Sandro falou aí a Academia Greice era voltado para o pessoal de elite e o pessoal do grande mestre Oswaldo Fada focou no subúrbio de Bento Ribeiro que atendeu essas comunidades que tinham um poder aquisitivo menor e também faziam frente nessas preliminares nessas lutas casadas ao pessoal da família Greice então foi uma interação muito produtiva para o jiu-jitsu a Academia Fada ela ela evoluiu a partir de 47 de forma digamos quase que independente totalmente independente da Academia Greice Oswaldo Fada ele foi aluno do Luiz França enfim tem a mesma raiz mas teve uma evolução um pouco uma evolução independente da Academia Greice mas foi uma interação muito proveitosa para os dois tá bom é isso aí pessoal esse foi o capítulo 9 e nós estamos indo para o último né isso próximo aí que vem a seguir será nosso último capítulo desse material aí que é o nascimento do jiu-jitsu em 10 capítulos muito obrigado até a próxima e aí pessoal esse aqui é o programa o nascimento do jiu-jitsu em 10 capítulos esse é o último capítulo capítulo 10 tô aqui com o Fábio Tacal e eu sou o Sandro Padial e esse aqui é o canal Padial Jiu-Jitsu então nesse capítulo provavelmente aí o Fábio vai conduzir esse negócio mas a gente vai entrar na segunda parte dos anos 60 onde há a formação da federação a idealização de uma federação de jiu-jitsu organizando esse jiu-jitsu inclusive começando aí os campeonatos e aí mudando totalmente a trajetória né do que do que viria a seguir né o que que nós vamos falar Fábio é isso aí Sandro legal mais uma vez a gente tá nós dois estamos dois apaixonados pela história estamos fazendo essa série aí como a gente já falou é um resumo do contexto histórico né pelo qual passou o nascimento do jiu-jitsu a gente fala desse pano de fundo não fala tanto tão detalhadamente mas é legal a gente falar agora no último capítulo Sandro quando a gente já tem o jiu-jitsu do Gracie mais do que estabelecido né o Vale Tudos né praticamente conhecido no Brasil inteiro através do né de alunos do Jorge Gracie alunos da academia Gracie alunos de Valdemar Santana alunos de Ivan Gomes Euclides Pereira nomes que espalham não só o jiu-jitsu como o Vale Tudo né num fenômeno único no mundo Sandro né é muito importante dizer que esse fenômeno do jiu-jitsu Gracie e do Vale Tudo é um fenômeno que só aconteceu no Brasil né o Brasil foi o único terreno fértil pra evolução dessa dessa que na minha opinião foi a maior revolução das artes marciais de todos os tempos né a gente vai falar agora Sandro da oficialização né do jiu-jitsu Gracie isso já acontecia de fato né só que de forma legal e oficial isso veio acontecer somente na década de 60 na década de 60 Sandro a gente começou no final já da década de 60 a gente começou com um fenômeno que foi muito interessante né apesar do jiu-jitsu já estar estabelecido totalmente diferente e separado do judô tá ainda existia uma lacuna que eram os eventos esportivos né apesar de Carlos e Alegrês sempre ter deixado muito claro que o objetivo deles do jiu-jitsu Gracie era acima de tudo da condições de um cidadão comum se defender de uma suposta agressão na rua é óbvio que eles entendiam a importância de haverem campeonatos e eventos esportivos pra fomentar né esse esporte e a a perpetuação do jiu-jitsu Gracie e isso havia já acontecido Sandro como a gente já falou nos outros capítulos desde 37 que o primeiro campeonato que o Carlos Gracie promoveu depois na década de 50 houve outro campeonato que não foi muito bem sucedido né principalmente por causa do conflito entre as regras diferentes do judô e do jiu-jitsu e agora né depois de algumas lutas casadas nas preliminares de Vale Tudo a gente teve finalmente em 67 Sandro a primeira o primeiro embrião né da federação de jiu-jitsu da Guanabara né a Guanabara era um estado ainda ali enfim então a gente teve ali a junção com o Elcio Lealbida né um cara que era um articulador ali junto com Hélio Greice Carlos Greice o próprio Oswaldo Fada né já a primeira a primeira geração desses professores João Alberto Barreto né todos eles ajudaram a articular né essa primeira federação fizeram o estatuto e esse processo né ele precisava da aprovação da federação de pugilismo né que era a federação que era a responsável né por gerir esses esportes de luta ela precisava ter uma coisa organizada e foi a partir de 67 foi criada uma ata né vários professores participaram enfim articuladores políticos pra finalmente o Sandro a gente ter o primeiro campeonato oficial de jiu-jitsu com uma federação reconhecida né isso aconteceu em novembro de 1970 tava puxando na memória aqui novembro de 1970 tá então a gente teve o primeiro campeonato ali com reconhecimento oficial de uma federação né a federação já tinha ali uma autorização provisória de né de pro seu funcionamento que na verdade só veio acontecer ela só teve o seu alvará definitivo em 73 mas ali a partir de 67 já havia esse movimento ela conseguiu um alvará provisório e tivemos o primeiro campeonato então ali foi realmente que o jiu-jitsu grace teve ali o seu marco vamos dizer assim oficial né uma federação né o hélio grace era o presidente de honra enfim e ali a gente começou realmente com os campeonatos esportivos começaram a ter uma certa regularidade né e a gente sabe o Sandro que a partir da década de 70 então vieram essa outra né vamos dizer a gente pode dizer que essa seria a terceira geração né nós temos nomes já como o Rory Grace Hollis Grace né essa turma mais né o Carson já lógico dominando não só os campeonatos como montando a sua equipe né o Carson já tinha uma academia junto com o Hollis separada né então foi realmente a parte esportiva do jiu-jitsu o Grace tomando conta e todo mundo lógico percebeu que essa parte esportiva ela se tornou a base para a disseminação do jiu-jitsu para o resto do mundo é houve uma concentração bem forte na organização do jiu-jitsu começou a desenvolver os campeonatos houve um período de proibição inclusive do vale tudo no Rio de Janeiro o que ajudou a focar mais no jiu-jitsu esportivo acredito assim né e também aí o Hélio Grace também começou a a ter uma uma idade já mais avançada dos filhos dele né que vieram com força total né digamos que o Hollis também sendo filho biológico do Carlos mas criado pelo pelo Hélio um filho vamos dizer assim do Hélio Carlos ali liderando dessa turma toda também e lá na frente né Fábio houve aquele desafio jiu-jitsu versus karatê acho que no final de 70 depois 80 voltou ali até um vale tudo né jiu-jitsu versus luta livre e aí é uma história que muita gente pode dar um google aí facilmente ver imagem né não é difícil de você entender isso porque tá ali bem documentada né a gente queria fazer esses dez capítulos num período que há pouca documentação ou é mais difícil você juntar esses pontos né o vale tudo como você falou ele passou por um processo de ele foi proscrito entre aspas pela imprensa né devido a alguns incidentes né que são inerentes ao esporte né é muito famoso é do TV do heróis do ring né que o João Alberto Barreto quebrou o braço do lutador que não quis bater aí teve uma fratura resposta isso foi o início né de uma crítica muito grande que tornou-se um movimento em relação a violência do vale tudo né então entre as décadas de 70 e 80 era muito difícil você ter eventos de vale tudo no Rio de Janeiro com diversas proibições eles tentaram fazer alguns subterfúgios no próprio nordeste eles inventaram o termo luta livre americana né que era uma espécie de vale tudo onde não se valia soco de mão fechada eles usavam a escala né então existiam alguns tipos de subterfúgio que eles faziam mudavam a nomenclatura pra tentar manter o vale tudo vivo né e isso aí aconteceu principalmente no nordeste como a gente já falou né eu acho que o foco maior nas décadas de 70 e 80 foi realmente o número de competições esportivas que acabou aumentando né o Hollis Grace lógico junto com o Carson né foram dois grandes vetores né dessa desse movimento esportivo lógico que outros mestres também montaram suas academias em São Paulo nós tivemos aqui academias de outros mestres também nós tivemos um movimento aqui liderado pelo Otávio de Almeida pai outros mestres que também eram alunos do Jorge Grace né Oswaldo Carnivali Romeu Roberto enfim então o Jiu Jitsu Grace esportivo ele acabou ganhando corpo né graças a esses eventos esportivos que tinham um certo apoio e simpatia por parte da imprensa então isso foi ganhando força né o resto da história como o Sandro falou é uma história que muita gente já conhece que acabou culminando com o UFC né o primeiro UFC né lá em 93 então é uma história que muita gente já conhece o que a gente se propôs aqui é fazer realmente um pano de fundo como era de forma resumida o contexto político-social né da época onde o Jiu Jitsu Grace foi se se cristalizando ao longo de várias décadas é muito importante a gente entender né e ver nesse processo todo que o Jiu Jitsu não né ninguém acordou um dia e inventou o Jiu Jitsu Grace esse foi um processo que foi se consolidando ao longo de várias décadas né desde a década de 30 até a década de 70 e 80 como a gente tentou resumir aqui pra vocês maravilha pessoal e aqui finalizamos esse programa né de 10 capítulos é eu acho que você que é professor tem uma academia é um material muito bacana pra você juntar os seus alunos e passar aí pra eles ou recomendar entendeu que isso é realmente um grande complemento pra todo esse treino técnico e filosófico que vocês tem nas suas academias é muito bacana a gente poder explicar aquilo que a gente a gente faz né entendeu a história disso tudo tá bom muito obrigado Fábio por estar aqui com a gente aí explanando isso aí tudo essa riqueza de material e vamos em frente e vamos em frente a gente que A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL